E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos de Project Cars 2, hoje eu vou com a McLaren 720S 2017, partiu, bora! Olha só mano, que McLaren deliciosa! Estou já em último lugar mano! Bora, vambora! Boa largada, obrigado! Olha esse Pagani cara, que bonito! Bora fazer uma corrida limpa né? Tem uma boa saída de pista ali! Agora aquele retão maravilhoso de Le Mans! Cara, eu amo essa pista! Eu amo demais esse circuito cara, eu amo muito! Olha o Pagani chegou a soltar um foguinho ali mano! Vamos lá galera, estou em quarto lugar! Quarto lugar! Nossa, escorreguei demais! Escorreguei demais cara, escorreguei demais! Ou seja, exagerei! Exagerei no pé aqui! Exagerei no pé mano! Mal vacilo! Difícil de alcançar os caras! Difícil mano! Difícil! Mas não é impossível! Olha lá, o Pagani já meteu o pé mano! Porque o carro corre muito! Aquele Pagani ali corre muito! Corre demais cara! Ah tá bom galera! Ah tá bom galera! Boa porcaria nenhuma! É, no Forza eu sou bom! O Project Kaze é um... Esse Project Kaze 2 ele já é um pouco difícil né? Ele não é tão mole, tão facinho assim cara! Mas é um jogo muito bom! Não dá para você ficar falando e jogando mano! Ainda mais quando... Ah não! De controle até que dá mano! De controle até que dá mano! De controle! Cara esse jogo... Tá caindo um pouco de frames mas ele não tava assim cara! Não estava assim! Galera! Tá bom né! Por hoje é só né! A gente não... Nem a gente não ganha todas mesmo! Não dá para ganhar todas mesmo! Então... Tá bom! Não dá para ganhar todas! Tô ficando por aqui! Tô ficando por aqui! Valeu galera! Tamo junto! Fui!